Opa, pinta, pinta! Um século. Um século todo bocejando e roncando como se honraja. Parece que os heróis da clareira dos sonhos estão sob o efeito de um estranho poder sonífero. O meu pequenino nos precisa de uma boa soneca. Enquanto isso, os pesadelos se multiplicaram. Eles se espalharam e geraram novos demônios, ainda mais assustadores do que antes. A clareira dos sonhos corre perigo. Rápido, acorde nossos heróis lendários! A clareira dos sonhos. A clareira dos sonhos... Vai! O que é isso? 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 O que é isso?